E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidão Galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Hoje estamos iniciando mais um episódio de GTA V Gravado no Playstation 5 Galera, vamos detonar o outro episódio como vocês puderam acompanhar no canal Pra quem acompanhou, vai dar aquela pincelada A gente causou uma confusão danada na cidade Simplesmente a gente roubou caminhão, destruiu a cidade, topelamos o nego Enfim, né? E agora, galera, a gente vai fazer mais coisas aí, mano Deixa eu só desligar o rádio pra gente poder bater um papo Enfim, vamos lá galera, vamos detonar aí, vamos dar uma volta na cidade Conhecer um pouco, ver canções e oportunidades que tem Porque os últimos episódios, o Devil, o Michael e o Frank, a galera aí Fizeram um assalto, roubaram o cara mestre de obras aí Fizeram o Jabba 4, né? Então, também tocados aí, se escondendo A situação, mas em breve vai ter mais ação aí Mais jogo, e com isso vamos se divertindo, vamos curtir a cidade Fazer algumas merdas aí, enfim É isso que é o galera, vamos detonar aquela sequência maravilhosa Em GTA 5, com em breve, vamos começar a jogar também em GTA Online, tá? Vai ser bem legal, vamos começar a jogar online, então Vamos lá, vamos lá, vamos detonar galera, deixa eu só pegar o cara aqui Pronto, beleza, vamos lá, vamos Vamos mudar o cara aqui Meu Deus, fiquei preso na porra da lata de lixo, mano Oh, porra da lata de lixo, não, não Pera aí, mano Se eu pôr outra classe de yoga Como é aqui, não, mano? Isso realmente está acontecendo? Vamos lá, vamos tirar Acho que o cara roubou aqui, mano, ele estava no meio da... Eu acho que é esse mesmo, tem que falar com a mulher lá Como é você? Ah é Vamos devolver para a mulher Ele tinha que mudar o coração Quem diz que a chivalry é morta? Eu esperava que mais pessoas fossem como você hoje Aê, boa Ajudamos um cara, né, topelamos um assassino, enfim Então, galera, vamos lá, let's go Desculpa, eu estou pela aí Parar de falar com vocês aí Está no meio da ação, aconteceu Já tem assim, você está no meio da parada A gente aparece aí Uma ação tem que fazer Mas, enfim, galera, vamos lá Vamos dar certo O cara está aqui em cima de mim, mano Filho da mãe Olha o corpo dele, mano Cara, olha a fumaça que eu estou fazendo Aê Então, como eu estava falando, galera Let's go, vamos detonar daquela sequência Galera, deixa aquele gostei aí Por favor, se inscreve no nosso canal Se você não está inscrito, está chegando aí Está começando, se inscreve aí, por favor Ajuda o canal a crescer, por favor E ativa aqui embaixo Por favor, galera Ativa o sininho Sair junto com a gente detonando Let's go Depois dessa confusão no início do jogo, mano Você é louco, mano Vamos roubar um táxi Beleza, vamos roubar um táxi Vamos fazer serviço de táxi hoje Vamos lá Legal, legal, legal Hey, se algo está disponível Eu tenho tempo para o trabalho O cara me cancelou Então, tem um trabalho perto de você agora Claro, eu vou pegar aquele Boa Vamos lá Vamos levar vários tempos de táxi Uh 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 Olha o cara do cara, mano Boa Que legal Será que se eu bater Vai acontecer alguma coisa Vou bater de propósito Não aconteceu nada, mano É, não Essa eu vou entregar normal Mas a próxima a gente vai Causar, hein, mano A gente vai causar Bonita, hein, mano Eu peguei o bebê O que é um navio Eu acho que ele não vai gostar desse taxista, não Nunca mais vai pegar esse taxista Correto Eu quero perguntar Você comprou a cartela, meu querido Três batidas, já, hein, mano Fun times Aê Maravilha Boa Boa Ok, tudo para você Você não está longe Não, 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 não. Não, 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 não. Eita! Esquerda! Ae, boa! Nada garota! Ah, hey, se qualquer coisa está disponível, eu tenho tempo para um trabalho. Mais uma corrida, galera. Oh, pra pertinho. Será que é mesmo? Ae, boa! Ae, boa! Missão de planejamento. Missão de planejamento. Opa, interessante essa, hein? Vai ficar no próximo vídeo, hein, galera. Opa! 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 Deu! Mais uma, vamos lá, mais uma, hein. Opa! 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 Eita! Opa! 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 Nossa, eu sou um excelente motorista Ainda bem que não tem avaliação, né? Senão eu tava lascado, mano Olha isso, mano Vamos começar a aprontar, mano Nossa, que legal Eu chamei a polícia, mano Acho que eu vou receber a avaliação negativa, hein, mano Cê é louco Tô ficando bom nisso, hein, mano Nossa, olha isso Até que eu potei o carro, mano Caralho, mano Olha aí Nossa, essa aqui eu vou receber a avaliação muito ruim, mano Com certeza O carro já tá sendo destruído totalmente, mano Você é um diabo Ai, você está, mano Concheta zado, mano Também, mano Você é louco, mano Cadê uma concheta zado, mano? Eu já tô aqui, mano Nossa, o carro tá totalmente destruído, mano Essa foi boa A gente capotou com o carro, mano Gente, ele fugiu da polícia Fugiu da polícia Fugiu da polícia Fugiu da polícia Caralho Caralho Eu não vou receber a gorjeta, mas tudo bem Vamos lá Eu acho que é Srači ti, mano Srači ti, man Eu viro AHAHAHAHAHAHA Fui Havj Ris Caralho Deve estar morto Fугiu da AHAHA merger Nossa, mano! Ó, o próximo, galera, a gente vai explodir o carro, tá? A gente vai encerrar o vídeo explodindo o carro, tá? Vamos lá, gorjeta zero. Gorjeta, galera, deu 93 dólares de gorjeta, mano. Beleza, vamos lá, último, hein? Ei, Dispatch, você tem algum trabalho para mim? Esse é o Dispatch. Eu tenho um trabalho agora. Claro, eu vou pegar aquela. Vamos lá, hein? Perfeito, eles estão ao lado da esquina de você. Oh, porra! É o mesmo cara! É o mesmo cara! Ok, vamos lá! Vamos lá, hein? Eu vou parar o carro bem no meio da rua e vou explodir o carro, mano. Bem no meio da estrada, mano. Vamos lá, galera. Vai ser engraçado, hein? Vamos lá. Vamos para dentro do táxi. Tchau! Boa, mano! O que é isso mesmo, mano? Eu tenho um bom trabalho. Sem dúvida, eu já estou no meio da viagem. Nossa, não é uma merda. Nossa, mano, olha aí! Boa, 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 boa Pensei que ele morreu, mano Boa, boa, boa Boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Aê, boa, boa Boa, boa, boa Galera, vou ficando por aqui Muito obrigado por estar seguindo a gente Tá assistindo o canal Daqui a pouco temos de volta aí Já iniciando o modo multiplayer, né Multiplayer não, GTA Online, né E vamos jogar bastante também Então não perde aí, segue a gente aí, tá Então é isso, muito obrigado por estar seguindo a gente Tá assistindo o canal Só vamos encerrar o vídeo Eu preciso encerrar o vídeo com essa morte aqui Eu adoro matar esse aqui, mano A mulher tava terminando com o namorado Tá triste Resolve o problema Enfim, galera, obrigado aí Segue a gente, tá tudo junto com a gente Abraço, faixa, amendo Tchau